Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Kathleen e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o curso Leitura Dinâmica do professor Renato Alves. Então, se vocês ainda não conhecem o curso Leitura Dinâmica com o método Fast Read, ou se vocês já ouviram falar, mas gostaram de mais informações, eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo até o final, porque eu tenho algumas dicas super importantes para compartilhar com vocês antes de vocês estarem adquirindo o curso, beleza pessoal? E a primeira dica importante é sobre onde vocês podem estar adquirindo o curso. Por que eu digo isso? Talvez vocês achem o curso Leitura Dinâmica em outros sites na internet, qualquer outro lugar por aí, mas não tem como vocês terem certeza de que vocês vão estar adquirindo o curso correto. Por isso, é importante que vocês adquiram o curso apenas pelo site oficial, beleza? Porque se você comprar fora do site oficial, pode ser que você receba um material completamente diferente, ou um material que seja faltando coisas, ou até mesmo que não receba o curso, só perca o seu dinheiro. Então, para ter essa segurança, para ter certeza de que você vai estar recebendo tudo certinho, adquira apenas pelo site oficial. E para deixar mais fácil para vocês, eu vou estar deixando o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários fixados lá, vocês podem dar uma olhadinha depois. Então, vamos lá. O que é o Leitura Dinâmica? O que é o Método Fast Read? Então, pessoal, se você é, assim como eu era antes, uma pessoa com aquela dificuldade para leitura, a gente sabe que leitura é importante, tanto na vida acadêmica como profissional, ou até mesmo para o desenvolvimento pessoal. Mas não é tão fácil para algumas pessoas, então eu sempre fui daquelas que demora muito para ler pouca coisa, então eu lia muito devagar, tinha que voltar ao mesmo parágrafo várias vezes para poder compreender, e daqui a pouco já esquecia tudo. Então, eu sempre fui assim, e é mais comum do que a gente imagina, né? O curso Leitura Dinâmica está aí para te ajudar com isso. Então, com apenas 17 minutos do seu dia, isso mesmo, é um tempo curtíssimo, você não precisa gastar horas num curso, com apenas 17 minutos você pode estar aí adquirindo o Método Fast Read, que vai te ajudar a ler com mais velocidade, você vai ler mais rápido, mais coisas em menos tempo, e vai estar aí também conseguindo memorizar com qualidade e compreender todo o conteúdo muito bem. Então, se você está querendo aí dar uma alavancada na sua vida profissional, na sua vida universitária, ou até mesmo, né, no seu desenvolvimento pessoal, pode estar adquirindo o curso Leitura Dinâmica, que eu sei que vai te ajudar muito, assim como tem ajudado tantas pessoas aí. Se você também quiser saber um pouco mais sobre quem é o criador desse curso, o professor Renato Alves, você pode estar checando no site oficial, lá tem algumas informações sobre quem é ele, e os feitos dele também. Ah, mas, Kathleen, e se eu adquiri o curso e eu não gostar? Vocês não precisam se preocupar com isso, porque se vocês adquirirem o curso, estudarem, e em sete dias você não vê diferença nenhuma na sua leitura, você pode ter todo o seu dinheiro de volta, pra vocês verem como é rápido, né? Sete dias, se você não vê a diferença, você pode ter todo o seu dinheiro de volta, é isso mesmo. Então, pessoal, eu recomendo aí vocês estarem visitando o site, pra vocês poderem ver o que o curso oferece, quais materiais que vocês vão estar recebendo, adquirindo o curso, e vou contar um segredo pra vocês também, vocês vão ter aí presentinhos adquirindo o curso, e também um grande desconto. Gente, tá com desconto imperdível, então não percam o tempo, tá? Porque não é pra sempre esse desconto, sejam rápidos pra adquirir o curso, e depois vocês podem estar aí compartilhando a sua experiência com o curso Leitura Dinâmica do professor Renato Alves. Então é isso, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com o meu vídeo, qualquer informação a mais que vocês precisem, tem tudo lá no site oficial, vocês podem estar dando uma olhada lá. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui, até mais!